O Manarau Mambapovu e Aldeia Ailora Suku Fogo Ailiku, posto administrativo do município Ainaru, na Iha Facilidade Umalaran. Beneficiário Anzélica da Costa Hateten, o Manarau Mambapovu nebe construí no finalizaona Iatina Rihunrua Rono Loresinrua, ma be toou in loron sidaokhetan inauguração na Facilidade Umalaran Mos sidaokihá. Tambane, o goberno, atu coloca a Facilidade Umalaran yan, Hanesang Mos, o Manarau Mambapovu nebe beneficiário selukhetan. Facilitador Técnico Programa Nacional Desenvolvimento Suco PNDESI, posto hatudo, zonato dias de aroujo Xavier Hateten, o Manarau Mambapovu nebe construí iha qualidade no atingeona por cento atu cida. Ma be, conaba mobiliari umalaran nebe la iha, ne depende ba balanço plano orçamento-infraestrutura, wajira orçamento se iha ma ka companhe fornecedor se bele fornece mobiliariu. Ma be, conaba mobiliari umalaran, agora iha implementação depende ba educação-orçamento. Mobiliari, la iha, la escreve iha plano orçamento. Agora, educação-orçamento, quando uma atingeona cem por cento, quando o orçamento se iha balanço iha o plano orçamento niha, ma ka i tabele hatama mobiliarius. Ma be, quando uma atingeona cem por cento, balanço iha plano orçamento la iha ona, ma ka i na nema que uma cem por cento. Tamba, escreve iha plano orçamento la escreve mobiliarius. Então, uma ida o orçamento 17 mil, uma tula a moto 50 mil dolares. Se fizuco foho a iliku, deonato de aroujo lait hateten, relaciona o preocupação nebe inamfaluk, Angélica da Costa enfrenta, autoridade se coordena o PENIDESI, o de Bukasolusaon. A autoridade está reconhecendo que o UMP e o UKL se faz primeiro a leiha mobiliari completa e lhe laran. E agora está reconhecendo, mas está reconhecendo que o gerente fundador e o rosto de Rua Pagotu preocupa com a situação. E isso reconhece, mas antes não que era, mas essa autoridade aproxima um pouco de problema. Coordenando parte do PNDES, também acontece nesse ano. E o PNDES já se clarifica que a situação não acontece, também, e o processo início que era, e o fornecedor, o fornecedor, não o preço estándar. Então, gastos, orçamento, para a construção que se refere, na tornecedor, para a construção que se tornou. Falou que a Anzelica da Costa, já se tornou em um lugar, mas também não se matou. Também, se tornou a tornecedor, e se tornou a tornecedor que a Anzelica da Costa, já se tornou em um lugar, e se tornou em um lugar. O que é que construiu a aldeia Ailora, e a lor, no Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande, finaliza o Rádio Rio Grande do 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 Rio Grande